Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal e essa é a aula número 4 da playlist de MVC com PHP. Nós já vimos como que é a estrutura de MVC, como construir ela e agora vamos passar a conhecer como utilizar banco de dados. Nessa aula eu quero passar para vocês a introdução de banco de dados utilizando um padrão de projeto chamado Singleton, que é uma forma de você se conectar com o banco de dados de uma forma mais profissional, mais performática, onde você vai fazer apenas uma única conexão, um único ponto de conexão de banco de dados dentro do seu projeto todo. E você vai ver melhor isso como funciona. Vamos falar um pouquinho nessa aula sobre como chamar os models, como que utiliza os parâmetros para passar os dados e exibir na tela. Na próxima aula nós iremos ver mais um pouquinho de banco de dados e teremos também em seguida a aula sobre utilização de sessões, como utilizar dentro dessa estrutura de MVC, como que nós utilizamos as sessões, permissões de usuários, um usuário pode ver uma tela, uma informação, outro usuário pode ver uma outra tela. Isso tudo nós vamos ver como gerenciar na estrutura de banco de dados dentro das próximas aulas, tá bom? Então, vamos lá! Eu vou começar indo lá na pastinha do HTDocs. O que eu fiz aqui? Nós tínhamos a versão 1. Deixa eu ver aqui, ó. A versão 1 do projeto. Exemplo 1. Esse aqui é o que a gente tinha feito na aula passada. O que eu fiz? Eu copiei, deu Ctrl-C, Ctrl-V e renomeei para o exemplo 2. Aí, esse exemplo 2, vamos pegar ele e adicionar aqui. Selecionei a pasta. Então, todo esse conteúdo aqui é o conteúdo da aula passada. A única coisa que eu fiz de alteração é aqui no HT Access, que nós temos que manter o nome da pasta, né? Que seria que, em vez de 1, eu alterei para 2. Vamos relembrar um pouquinho, então, o que nós fizemos, né? Nós estávamos apenas fazendo entendimento do funcionamento da estrutura de MVC, trabalhando com a URL amigável. Então, eu tinha feito aqui dois controllers, que é o home controller, que é a página principal. Então, aqui nós fizemos uma função simples, que não fez nem a chamada do model, apenas carregou aqui a view, chamada home. Então, ele foi lá dentro de views e exibiu seja bem-vindo, que é a página principal. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Então, o home controller, ele bate aqui, ó. Se eu não colocar nada, ele vai para o home, ou se eu colocar home, ele também vai, ou se eu colocar ainda index, tá? Porque a nossa função aqui se chama index. Legal. Então, você vê que aqui a gente não enviou nenhum valor, né? Para essa página. Já já vamos ver como fazer isso. Nós temos também o arquivo notícias controller, que tem duas funções, que é a primeira função, é a função principal, onde vai para a página principal. Então, assim que eu entrar lá em barra notícias, eu já vou entrar aqui no index. Aí, eu não chamei nenhum model, eu apenas chamei a página notícias, da mesma forma que fizemos lá na página principal. Então, ele vai vir aqui, dentro de views, e vai localizar o arquivo notícias, e vai exibir uma frase. Beleza. Já já vamos ver, então, como trazer informações das notícias do banco aqui dentro. E aqui embaixo nós temos outra função, chamado get notícia, que também vai chamar a página get notícia. Aqui não faz nem sentido esse nome, get notícia, a gente pode colocar itens de notícias. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma página, como eu já falei até na aula passada, www.nomedosite.com.br Então, nesse caso aqui, seria notícia, notícias, ele bateria aqui e iria para a página principal de notícias. Se eu estiver falando, por exemplo, de futebol, apenas notícias sobre futebol, então, eu poderia colocar assim, ó, futebol, e aí nós teríamos que criar aqui uma outra função. Então, public function futebol. E aí nós iríamos lá no banco, buscar todas as notícias sobre futebol e passar isso para uma página, e aí nós teremos que criar aqui dentro de views uma página chamada futebol. Se você está olhando isso e não está entendendo absolutamente nada, volta nas aulas anteriores, se for preciso, volta desde a aula 1 e assiste de novo a aula 1, 2 e 3. Quando você chegar aqui novamente, vai estar muito claro para você. E fazendo dessa forma, vai ser mais provável que você não desista, tá bom? Porque programação é assim, a gente está estudando e estudando, quando a gente começa a não entender, a gente começa a ter um sentimento de, ah, eu não consigo, não entendo. Mas, na verdade, é porque você não está claro ainda, então, volta, reassiste. Quando eu estava aprendendo, eu tive que reassistir muitas aulas online de cursos que eu fiz para poder ficar claro. Então, se não entender, eu volto. Agora, se estiver claro para você, se você já fez as outras aulas, vamos dar continuidade. Então, beleza. Eu posso ter aqui, então, vários itens de notícia. Eu posso ter futebol, eu posso ter entretenimento, e para cada um, você vai criar uma função e vai acrescentando aqui embaixo. Então, agora, vamos começar a ver um pouquinho sobre banco de dados, como que nós faremos essa conexão, e a forma que eu acho mais correta de conectar o banco de dados, que é seguindo o padrão Singleton. Então, vamos lá. Bom, para entendermos o padrão Singleton, temos que relembrar como que nós fazemos a conexão com banco de dados. Então, se você olhar aqui no canal, nas várias utilizações de conexão com banco de dados, nas aulas, você vai ver que para cada classe que eu tenho, eu fazia uma chamada para o banco de dados. Então, por exemplo, eu vou até abrir aqui um projeto que nós temos aqui no canal, que é o projeto de tela de sistema de login, que não está em MVC. Então, o que eu tinha aqui? Eu tinha classes, e aí eu tinha lá, por exemplo, a classe usuários. Essa classe usuários tem um construtor, não, não tem um construtor, só tem uma função. Então, tem uma função aqui chamada conectar, que vai fazer a conexão com o banco de dados e algumas outras funções. E aí, toda vez que eu precisava utilizar essa classe usuário, ele pegava e fazia a primeira conexão, e depois chamava as funções. Então, por exemplo, aqui no arquivo index.php, que é a página principal dessa tela de login, eu vim aqui embaixo, aliás, está aqui em cima, eu fazia a instância dessa classe usuários, usuário, então ele vinha aqui, fazia a instância, e depois eu chamava aqui, a conexão, passando os dados de conexão. Então, eu quero conectar no banco de dados tela de login, no local host, no usuário e senha. E aí, nesse exemplo aqui, eu só tenho uma chamada, né? Mas vamos supor que eu tenho aqui dentro de classes uma segunda classe, chamada produtos. Então, o que eu teria? Eu teria novamente a criação da classe e uma nova função conectar para poder chamar lá as informações. Então, se você notar, você vai perceber que para cada classe aqui do sistema que eu fosse criando, eu ia ter várias chamadas para um banco de dados, que seria chamadas diferentes. E isso não está correto, né? Se o seu sistema for crescer, se você for fazer um sistema maior, isso pode causar um problema de performance muito grande. Então, o mais correto seria nós criarmos apenas uma chamada, uma única chamada ao banco de dados, um centralizador, onde em qualquer ponto que eu fosse precisar utilizar o banco de dados, eu utilizasse essa única chamada. Então, o padrão Singleton é basicamente isso. Não permitir que eu chame várias vezes um banco de dados. Então, para isso, nós vamos criar, ao invés de criar uma funçãozinha, conectar, vamos criar uma classe de conexão. Então, é por isso que eu fiz aqui, ó, já vamos tirar aqui para não confundir, é por isso que eu fiz aqui um arquivo chamado conexão e aqui dentro da classe nós vamos gerenciar essa conexão. Vamos criar o código passo a passo e aí você vai entendendo aos poucos. Então, vamos fazer assim, vamos criar um construtor para essa classe, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Esse construtor, ele não vai ser público, ele vai ser privado. Function underline underline construct E esse construtor, ele não vai ter nada dentro dele. Se eu não tenho nada dentro dele, então, por que é que eu fiz a chamada do construtor, né? Eu fiz a chamada do construtor para adicionar essa informação aqui, porque se eu não adiciono, se ele fica um construtor invisível, né? Porque eu posso ter um construtor ou não dentro de uma classe, não é obrigatório. Mas se eu não tiver, ele fica invisível e ele fica público. Então, se eu fizer a chamada dele aqui, a criação dele, como private, e eu até vou adicionar uma informação chamada static, você já vai entender, aí eu não consigo instanciar essa classe. Porque para todas as classes em orientação a objetos, para todas as classes, se eu precisar acessar uma informação dentro dessa classe, uma variável, uma função, eu tenho que instanciar. Então, como que seria o processo normal de chamada de uma classe? eu colocaria com, por exemplo, recebe new conexão. Não seria assim? A instância da classe? E aí, depois de instanciado, eu consigo acessar uma função x, por exemplo. É buscar dados. Porém, eu não quero permitir essa conexão. Por quê? Eu quero que essa classe conexão seja um ponto único, um objeto instanciado apenas uma única vez em todo o sistema. Da mesma forma que vamos conectar no banco de dados uma única vez. E para fazer isso, para não deixar que em nenhum ponto do projeto nós precisamos fazer a conexão, nós vamos deixar o construtor privado e estático. privado para não precisar fazer esse new e estático para eu acessar ele sem precisar fazer esse new. Beleza. vamos criar aqui uma função pública. Essa sim vai ser pública, também estática, para eu conseguir acessar essa função sem precisar fazer a instância do objeto, function, e eu vou chamar de getConexão. next. Aí nós teremos aqui as variáveis para conexão, então nós temos lá o nome do banco, vou chamar de dbname, que você vai colocar aqui o nome do banco de dados que você for acessar, o host, que no nosso caso nós estamos no local host, temos o usuário para conectar, que se você está utilizando mais que L vai ser root, por padrão ele vem root e a senha vazia. Também se você estiver utilizando mais que L. Vamos colocar aqui um try, tryCatch, e aqui dentro nós vamos tentar fazer a conexão com o banco. Para fazer a conexão com o banco, vou criar aqui uma variável aqui em cima, privada, ou seja, eu só tenho acesso a essa variável aqui dentro dessa classe, ninguém de fora vai acessar, vou chamar de, é também estática, né? Eu vou chamar de instância. Instância. E aí, lembra do des? Se eu tinha uma variável assim, pública, uma variável pública chamada, por exemplo, mensagem. Se eu quiser acessar essa variável dentro de algum bloco dentro da classe, eu teria que utilizar o des, não teria? Então, eu faria assim, des, mensagem, recebe, alguma coisa. Nesse caso, como eu estou utilizando uma variável estática, ao invés de des, você utiliza self. Então, nós vamos fazer assim, é a mesma coisa, tá? Só muda o nome. Por ser estático, ele não se chama des. Então, ficaria assim, self, para mim acessar essa variável. Self, dois pontos, dois pontos. E aí, eu pego o nome dela, a instância. Recebe, new, e aí você faz a mesma coisa que você já está acostumada, new, pdo, vamos acessar aqui o banco passando mysql, é igual a db name, é igual a aquilo que está dentro da variável db name, conectado com vírgula host, é igual, aí eu conecto aqui o host, vírgula o usuário e a senha. se isso está confuso para você, dá uma olhada lá na aula de PDO, que tem uma playlist de PDO. Então, beleza, conectei com o banco de dados, se der algum erro, vamos exibir só por hora, vamos só exibir uma mensagem chamada erro, e aí a gente exibe a mensagem desse erro. Só que dá para exibir na tela depois, colocar um pop-up, um alerta, tá bom? Mas por hora não é o foco. Bom, como nós queremos que a conexão seja feita apenas uma única vez, o que nós faremos? Quando eu chamar, eu estiver em qualquer ponto aqui do sistema, quando eu chamar essa classe via modo estático, sem utilizar o new, para ter apenas um único objeto, ele vai chamar aqui o getConexão, e esse getConexão, ele vai criar apenas uma única vez a chamada objeto. então eu não posso deixar da forma como está aqui, ah, chamei o getConexão, beleza, conecto. Senão toda vez vai criar uma nova chamada, então por exemplo, eu estou lá na página usuário, chamo o getConexão, criei uma vez, estou lá na outra página produtos, chamei novamente conexão, vai criar uma segunda instância. Então eu não posso permitir isso. Para não permitir isso, vamos colocar aqui um if, se não existe, falando assim, se não existe, ainda, se não existe ainda, a chamada dessa variável aqui, por isso que eu criei ela, se eu não tenho ainda essa variável, então vou fazer assim, instância, aí nesse caso nós temos que utilizar o self, self, dois pontos, dois pontos, instância, Então se essa variável existe, se ela já foi, se ela não existe ainda, então cria a conexão. Deixa eu colocar aqui um abre e fecha parênteses, ou seja, esse bloco, ele só vai ser executado a primeira vez, então eu estou lá na página usuários, eu nunca entrei no sistema, entrei a primeira vez no sistema, fui lá na página entrar, ele vai chamar aqui a conexão, não existe ainda uma conexão com o banco de dados, então eu vou lá e conecto. Aí eu estou mexendo no site, vou lá na página produtos, preciso conectar de novo, ele vai chamar aqui, e vai ver, ah, já existe uma conexão, então eu não vou conectar de novo. Dessa forma, nós conectamos apenas uma única vez o banco de dados e depois disso utiliza a mesma conexão. E aí, vamos retornar aqui e dar um return, return, essa conexão para ser utilizada, então self, dois pontos, dois pontos, retornamos a variável instância. beleza. E aí, nós temos que chamar essa conexão em todas as classes que nós vamos utilizar. Então, vamos aqui em models, vamos criar uma classe já. Eu vou chamar de, como nós estamos falando nesse exemplo de notícia, vou chamar aqui de notícias.php. Eu vou abrir aqui o php, criar uma classe chamada notícias. Nós temos que trazer a conexão para cá, então vamos ter que colocar um require. require. Ah, mas a gente já não tinha feito o autoload para não precisar fazer, não, está fazendo o require. Mas nesse caso, são para classes que nós conseguimos fazer a instância. Por quê? Porque essa função spl autoload, ela estarta no momento que eu coloco um new. Então, coloquei um new alguma coisa, aí ele chama esse arquivo autoload, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter que colocar um require mesmo. Então, vamos colocar assim, require11, vamos trazer aqui a conexão .php. Vamos criar uma variável chamada private chamada com para ela ficar aqui privada para não ser acessada do lado de fora e ser acessada apenas para os blocos que vão ser criados aqui embaixo. Todas as classes vão precisar ter um construtor, então, function in the line in the line construct, porque daí construtor, construct, na verdade, construct, porque daí assim que eu instanciar essa classe notícias, eu já pego e já faço a conexão do banco automaticamente. E aí, como que vai funcionar, né? Eu preciso trazer, eu preciso acessar esse cara aqui, o get conexão. Como ele é estático e eu não permiti que fosse realizado a instância dessa classe, eu vou chamar no modo estático, tá? Então, como que eu faço isso? Primeiro, eu vou pegar essa variável com e vou preencher ela com os dados de conexão que estão lá em conexão, dois pontos, dois pontos, get conexão. Então, toda vez que você tiver uma classe estática, você pode chamar dessa forma, sem precisar fazer o new. Vamos entender agora como levar as informações, seja do banco de dados ou não, ou informações de variáveis, lá para as páginas que nós criamos. Então, vamos utilizar aqui a página Notícias Controller. A ideia é trazer todas as informações de notícias, todas as notícias, e distribuir dentro dessa página. Mas, para isso, você tem que entender como é o funcionamento do MVC, isso eu já falei na aula passada, então, a explicação que eu vou dar aqui é baseada já na aula passada. Se você não assistiu ou se você fica confuso, volta. Então, considerando que você tem assistido, nós já vimos que esse Carregar Template tem dois parâmetros. Então, ele está lá dentro de Core, Controller, temos aqui o Carregar Template. Então, temos aqui a função, a função não, temos aqui o parâmetro nome view e dados model, que nada mais é do que o nome do arquivo que eu vou pegar daqui da pasta views, então, qual desses arquivos eu vou utilizar e quais dados do banco ou não eu vou trazer para essa página. Por que eu falo dados do banco ou não? Porque aqui eu posso simplesmente fazer isso aqui, criar um array chamado dados e aí aqui na posição, por exemplo, nome, eu posso preencher com Miriam e a posição idade preencher com 24. E aí, eu posso passar esses dados como parâmetro aqui, essa variável. Como nós já vimos na aula passada, esse carregar template vai chamar a view chamada template.php que ele está aqui dentro, então, se você entrar aqui em views template.php vai ter esse template aqui que vai ser aquele arquivo que vai colocar o cabeçalho e rodapé padrão em todas as páginas e aqui dentro só que altera, então, o conteúdo daqui será variável. Então, aqui virá a informação do parâmetro que foi passado aqui, então, aqui, esse nome view e esse dados model, a informação desses dois vão ser passados para cá chamando o carregar view no template, que é esse aqui de baixo, carregar view no template. Então, as informações, basicamente, o que a gente faz é pegar, chamar esse cara aqui que vai acabar chegando nesse aqui e aí nós vamos dar um extract. Então, esse extract, ele vai fazer o que? Novamente, repetindo aqui, deixa eu copiar para vocês entenderem. Então, o que ele vai fazer? Opa! Ele vai transformar essa estrutura nessa aqui, ó, variável nome com valor Miriam, variável idade com valor Ah, na verdade, aqui, assim, variável idade com valor 24. Tá? Então, ele transforma isso nisso. Então, nesse primeiro parâmetro aqui, esse parâmetro aqui, ó, de dados, eu não posso enviar uma estrutura de um array que ele é assim, ó, a posição 0 tem o valor 1. a posição 1 tem o valor Miriam. Nesse primeiro momento, nós não vamos trabalhar com essa estrutura, então, por padrão, nós temos que levar sempre essa estrutura aqui com, é, nesse segundo parâmetro. Depois, eu vou criar outros parâmetros aqui, por exemplo, dados, dois, e aí sim, a gente pode mandar esse tipo de array aqui. Por enquanto, vamos deixar apenas esse aqui. Então, passando essas informações aqui por parâmetro, ele vai vir lá na view, chamado notícias, e eu posso dar um eco, deixa eu abrir PHP, né, e dar um eco dentro da variável nome, dar um eco dentro da variável idade. Então, se eu atualizar, vou escrever aqui notícia, notícias, notícias. Olha lá, esse aqui é o que eu tinha escrevido lá, deixa eu apagar aqui. Onde que eu escrevi isso? Aqui em cima, deixa eu apagar. Salvar, F5. Então, essa é a página principal sobre notícias, que é o que eu tinha escrito aqui em cima, e aí ele deu um eco nome eco idade. Então, o nome está aqui, a idade está aqui. Então, beleza, isso são variáveis, né, mas e se eu quiser trazer informações do banco? Então, vamos lá. Seguindo o passo a passo aqui, seria, primeiro, chamar model, um model, então, o nosso model aqui vai ser esse notícias, onde nós colocamos a conexão com o banco de dados, e aí vamos chamar, vamos criar aqui uma outra função, que é, vamos chamar de busquete, vamos fazer assim, get notícias, vamos pegar todas as notícias do banco de dados. Mas isso nós iremos ver apenas na próxima aula, tá bom? Então, na próxima aula, vamos dar a continuidade de ir lá no banco de dados, fazer a criação de uma estrutura de banco de dados para notícias, básica, e trazer essa informação na tela, tá bom? Então, nos vemos na próxima aula, espero que você tenha gostado e até logo! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti